TG, 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 tô loucando É o DJ Z, caralho É no baile do Pantanal que ela bafora e vê no pau É no baile da 17 que ela fode pros moleque Gaga nota de 200, vai pagar vários boquete Gaga nota de 200, vai pagar vários boquete Gaga nota de 200, vai pagar vários boquete O bonde não acreditou, então nós invadiu o quarto Ela se assustou quando um gritou de longe Vem novinha do Antares que hoje eu te conquisto Fica parada e faz a posição, senta no colo do bicho Sobe no colo do bicho Senta no colo do bicho Sobe no colo do bicho Senta no colo do bicho Se tu correr o bicho pega, se tu ficar o bicho come É no baile do Pantanal que ela bafora e vê no pau É no baile da 17 que ela fode pros moleque Gaga nota de 200, vai pagar vários boquete Gaga nota de 200, vai pagar vários boquete Gaga nota de 200, vai pagar vários boquete O bonde não acreditou, então nós invadiu o quarto Ela se assustou quando um gritou de longe Vem novinha do Antares que hoje eu te conquisto Fica parada e faz a posição, senta no colo do bicho Sobe no colo do bicho Senta no colo do bicho Sobe no colo do bicho Senta no colo do bicho Se tu correr o bicho pega, se tu ficar o bicho come Fica parada e faz a posição, senta no colo do bicho Tenta no colo do bicho Dá pra fin Tenta no colo do bicho